Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, eu vim aqui gravar o vídeo trocando a Lara, ela brincar e eu vou mostrar depois ela brincando um pouquinho aqui tá ela se você quer ver a troca dela e ela brincando é só continuar assistindo esse vídeo bom, eu vou colocar esse bodyzinho aqui colocar uma roupinha de ficar em casa mesmo porque eu vou ficar em casa mesmo, eu não vou sair hoje com ela esse shortinho rosa, muito fofo e essa linda, maravilhosa faixinha ficou horrível minha voz agora, mas tudo bem e eu acho que eu vou deixar ela de novo né filha mas primeiro eu vou tirar qualquer coisa que eu colo oi 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 Tchau, tchau. E, gente, não esquece de participar lá do meu surpreio que tá rolando aqui no canal, que não é de bebê reborn, gente, tá? Só pra lidar. Mas é de roupinha. É, roupinha, vai lá. Eu acho que eu vou deixar um card aqui em cima. Se eu não esquecer, eu deixo o card aqui em cima. E não esquece de dar uma passadinha lá e participar. Produção! A escova da Lara. Bom, gente, a produção já trouxe a escova. Só que demorou um ano, porque, tipo, até pegar... Porque eu não vou colocar a faixa com a menina descabelada, né? Eu tempei arrumar com a mão, mas... Não. Não, não. Não, não esquece de me enxergar. Não, não esquece de me enxergar, porque, tipo, é muito comentário. Ai, que delícia, meu Deus Que delícia Peraí, deixa eu Peguei a luz aqui Olha que delícia, ficou meu peixe Nem parece que vai ficar em casa Olha aqui Olha que delícia Ficou meu Deus Falta de capa lá Pronto, foto de capa, né amor Ai, que delícia Ai, que delícia, gente Ai, meia Meia fica saindo Bom, agora vamos brincar com a Lara Aaaaaah É, amor Onde que é que tá virando? Onde que é que tá virando? Olha aqui Gente, fala Gente, eu fiz uma coisa muito antes Fala Fala pra ele Fez nove meses ontem Olha a tia nené Olha a nené Você gosta mais desse, né amor? Também, né? Tem cheirinho de uva Quem não gosta? Olha aqui Gente, é muito cheirosa Essa boneca, gente É muito cheirosa Cheira aí O cabelo dela me tirou Me tirou Esse ursinho Olha que cor Ela tem muito mais Enquete que fica Ó, fica brincando O que é o outro? Tá, se tem O que é o outro? O que é essa grandona aqui? Essa grandona Ai, tá, se tem que ver Tá, se tem que ver Marca, olha o seu tamanho Não dá pra brincar com ela Não dá Não dá Não dá Não dá É um bom de pitanga Aqui, gente Que fofo Ela tá pelada E o celular tá acertando Então, continua É Ela tá pelado Doce 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 Quebrou a unha dela Meu Deus A unha dela tá suja Ou quebrou a unha Tadinha Ela quebrou a unha Que tal? Quebrou a unha Ah, pra mim Tinha um pedaço Não tem que ver 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 Vamos ver, gente Se ela vira Ah, virou Tá querendo negatinhar, né, amor? Olha Pega o cabelo Tudo Quer pegar tudo Já largou esse Quer pegar outro? Olha o que é Esse que é esse Também, né Você quer tudo Tudo Ou você quer ficar virando Provavelmente Vai ficar virando Meu amor Oh, meu Deus Oi, gente Já tá todo descabelado Olha isso Olha isso Olha a Peppa Peppa Pig Brinca com a Peppa Brinca com a Peppa Peppa Pig Olha Tá virando Daqui a pouco Tá andando também Já tinha O bebê já tá ganhando Tá Tem nem, né Agora que ela aprendeu A virar Vou ter que ficar de olho O que eu tenho Ah, meu Deus Não cansa não, amor? Quê fica virando Ah, meu Deus Desculpa Vai engatinhar, né Amor Gente, olha onde ela já tá, gente Já virou E já tá assim Tá tentando pegar os brinquedos, amor? Quero ver agora você virar, amor Sozinha Não pode desvirar, não Você virou sozinha, você consegue voltar Quero ver Quero ver você voltar Quero só ouvir você voltar Olha, gente, machucadinho dela Ela tá tão arteira que já machucou, né, amor? Meu Deus, a menina é esperta demais Já virou Daqui a pouco vai cair ali Volta aqui Para, Beatriz Corta aqui Vai virar de novo, não Olha Que arteira Não vai, não vai Lara Menina, para Meu Deus Só vou cuidar aqui dela Bom, gente, foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like Se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se Muito obrigada pelos 4 mil inscritos Se você ainda não é inscrito no canal Se você ainda não está participando do vídeo Partique É... É... De roupinhas É... E... Deixe um interessante vídeo aqui embaixo E os vídeos de hoje vai para Sôcio Reborn Beijo Amor Maria Tires Beijo Giovana Silva Beijo Enaê Oliveira Beijo Baby Vi Reborn Beijo Wesley Silva Beijo Maria Fernanda Love Beijo Ibeca Santos Beijo Gloria Maria Garcia Rostes Beijo Marcela Pérez Beijo Jorginho Fernandes Beijo Yasmin Dutra Beijo É... Confere aí o nome De vocês aí No final É... Todo o nome de vocês E... Beijo para todos Todos os meus inscritos Manda beijo Lara E foi isso Espero que vocês tenham gostado Beijos E tchau, tchau